O que acontece se eu vou para a recanalização e meu espermograma está abaixo do normal? Por mais que eu faça a recanalização, eu não conseguirei engravidar. Então, por mais que eu faça a recanalização, eu vou perder tempo, dinheiro, e talvez eu precisava ir para a fertilização in vitro de uma vez e não perder chance de gravidez. Porque a chance de gravidez, ela depende quase 80% da idade que você tem. E este é um ponto muito importante para saber se você tem chances de engravidar em casa, se vale a pena fazer uma recanalização ou se vamos para a fertilização in vitro. Este ponto é muito importante. Por exemplo, uma mulher que teve um único filho e talvez ela queira engravidar de dois ou três filhos e ela tem menos de 35 anos. Ou seja, a idade-chave é 35 anos ou menos, eu tenho boas chances de gravidez em casa. Mas quando eu passo dos 35 anos, essa chance começa a cair 15%, 12%, por mês, por tentativa em casa, 10%, os 40 anos, menos de 10%. Então, depois dos 37 anos, a gente não recomenda para ninguém fazer recanalização de laqueadura. Ou seja, reverter a laqueadura, nós recomendamos antes dos 35 anos e se a mulher prefere fazer uma recanalização e não fazer uma fertilização in vitro. Doutor, mas qual é a chance com fertilização in vitro? A gente sabe que a fertilização in vitro hoje é o padrão ouro para você fazer um tratamento quando tuas tropas estão obstruídas. Quando você já teve filhos, as chances de gravidez são muito maiores. Por quê? Porque sabemos que teu óvulo funciona, porque sabemos que teu útero funciona, sabemos que teus óvulos, eles podem evoluir até o estágio suficiente para você conseguir uma gravidez. Então, mulheres com gravidez, uma, duas, obstruíram as tropas. Não são mulheres inférteis, não são mulheres com infertilidade, não são mulheres com dificuldade, que não seja a dificuldade física dessa obstrução. Então, essas mulheres teriam uma altíssima chance, elas são as de melhor taxa de gravidez na fertilização in vitro. E quanto mais nova você é, maior tua taxa de gravidez. E se você quer engravidar de um único embrião, a gente transfere um único embrião. E se você quer engravidar depois de dois ou três anos, você tem chances de deixar embriões congelados e descongelar esses embriões e transferir eles no momento que você deseja. Então, padrão ouro, fertilização in vitro, a reversão é sempre discutível, é possível, mas depende muito da idade. Aí doutor, mas eu consegui um lugar onde a reversão de laqueadura é muito mais barata do que uma FIVI. Sim, ótimo. Se você tem menos de 35 anos, se você tem tempo para tentar, eu sim apoio a reversão de laqueadura. Mas, se você tem mais de 34, já 35 anos, a reversão de laqueadura pode ser uma dificuldade. E outra coisa, qual será aquele método que você vai usar depois, se você engravida? Será que você vai fazer uma nova laqueadura? Será que você vai pagar por esse procedimento? Bom, tudo isto deve ser avaliado. E aí E aí E aí E aí